E agora imagens de um assalto absolutamente insólito na África do Sul. Um assalto visto em direto, porque a vítima é um jornalista que estava precisamente para entrar em direto. O repórter da televisão sul-africana foi rodeado por três homens que lhe levaram o telemóvel, dinheiro e até o computador portado. O assalto foi naturalmente captado pela Câmara da Televisão. É até possível ver as caras dos assaltantes. Nada que tenha para já ajudado a polícia a apanhar os criminosos. Este roubo aconteceu junto a uma estrada movimentada em Joanesburgo, em frente ao hospital. O repórter ia falar precisamente do Estado de Saúde, o presidente da Zâmbia, que está no tal hospital.